Bom dia, último dia do ano, estou preparando uma surpresa para minha família, surpresa só para os dois que estão dormindo né, está bem cedinho de manhã, bem cedinho, o Calu já está por aí, já foi ver os patinhos ajeitar as coisas lá fora, então o quanto que eu fiquei aqui dentro, e aí eu quero fazer um café da manhã especial para eles, a gente passou o ano todo, confesso, cada um fazendo o seu horário né, olha a bagunça lá atrás ó, cada um fazendo o seu horário, parte uns viajando, outros em casa, uns levantam bem cedo, outros mais tarde, um faz café, outro não faz, outro toma mais cedo, outro mais tarde, e eu resolvi hoje fazer o café da manhã para todos que eu vou tomar junto, e ainda vou botar lá fora, vai ser surpresa, estou com a voz meio embargada ainda, porque eu falei, eu confesso, dormi mal essa noite, muito mal, por ser a última noite do ano, mas é que eu trabalhei muito ontem, então quando a gente trabalha demais, a gente vai dormir com dor no corpo né, normal, então eu vou pedir para o Calú me ajudar a organizar tudo bonitinho lá fora, e eu peço que vocês me acompanhem, vou fazer um café bem simples, mas uma coisa bem diferente, eles não fazem a menor ideia né, que eu vou acordar eles daqui a pouco com essa surpresinha, e aí, já vou deixar nos comentários, como é que é a vida de vocês, vocês também são assim, vocês fazem café da manhã em família, como é que é, vocês conseguem se reunir de manhã cedo, tomar café todos juntos, na correria do dia a dia, na escola, trabalho, enfim, como é que é aí, eu tenho curiosidade de saber, eu mostro parte da nossa vida aqui, e eu tenho curiosidade de saber, sobre vocês aí que estão nos comentários, porque o que eu vejo nos comentários, às vezes, às vezes o rosto de alguém, ou de algum animal, da família, algum pet né, ou então, só os comentários e o nome, muitas vezes o nome também é fictício, às vezes é outro nome né, então, me bate uma curiosidade, porque vocês comentam, 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 e eu não sei nada da vida de vocês, ou quase nada, tem gente que fala um pouco, tem gente que conta um pouco de história, e eu amo ler, então já vão deixando nos comentários, já vão compartilhando nossos vídeos. Fazendo ovos mexidos, todo mundo gosta de ovos mexidos de manhã cedo, não é ovo frito, é ovos mexidos mesmo, assim, divido um pouquinho na frigideira, mas não faz mal, eu gosto de fazer. É um café da manhã bem simples, ó. Aqui já tem um pouquinho também, e aí vou chamar esse. Pronta mesmo aqui, a Karine já tá aí atrás do celular já, que eu tirei ela da cama, o André ainda não sabe. Eu já chamei, mas ele não viu ainda, que tem café da manhã. Olha, gente, até a cafézinha passada eu fiz, o último panetone, o último panetone do ano. Não, o Frajola tá sentindo o cheiro dos ovos aqui, ó. É que eu tinha botado um paninho por cima, vamos botar de novo até que o André vem, né. As bolachinhas pintadas que eu fiz no canal, tá quase derrubando a Karine, tá arranhando os pés dela. Aí a Vanessa não pode estar junto, porque a Vanessa é casada, né, ela tá trabalhando hoje. Mas ela deu de presente pra cada um de nós esse copinho. Então eu botei uma rosinha dentro dele com água, e aí tá escrito nesse copinho aqui, ó. Que seu horrorô seja repleto de ahahá. Então ela quis dizer que o Natal da gente fosse muito bom, né, que a gente não tivesse tristeza, só uma risada. Quase impossível de acontecer, mas que isso aqui seja do ano, o ano todo, né, que eu também desejo pra vocês aí, o ano todo de vocês, seja mais risada do que tristeza, né. E aí os ovos mexidos estão aqui, o panetone, um melãozinho, e o gato correndo doido por aqui. Daqui a pouco o André e o Calu vão chegar aqui na mesa. Aí, ó, coloquei a xícara de cada um, vai mostrar, cada um mostra a sua xícara. Ah, desigada. É o meu poço. Calu, vai mostrar a xícara. Cada um tem a sua xícara preferida. A minha é assim. E a da Karine é essa ali. Levanta a da Karine também. Isso. Ai, meu Deus, gente, o que a gente quer fazer? O que que eu tinha... Eu não falei nada pra eles, eu programei esse café da manhã aqui sozinha, né, enfim. Mas a minha intenção era reunir aqui o povo que participa do canal, mais intensamente. A Karine tem certeza que ela assina embaixo tudo, né. Ela não quer aparecer ainda, mas um dia vai. A gente quer agradecer imensamente a presença de todos vocês durante esse um ano, né. Durante todo o tempo do canal, né. Enfim. E a gente quer desejar a vocês, eu de minha parte, quero desejar tudo de melhor, mas tudo de melhor mesmo. Bênçãos assim, ó. Muitas bênçãos. Mas que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua família, sobre os seus empregos, sobre os seus filhos. Enfim, casa, tudo que vocês têm, emprego, trabalho, empresas, né. Que Deus dê muitas bênçãos pra vocês. E o Caluco falou alguma coisa? É o que tu falou, já, mas é, realmente, eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom. A gente tem uma expectativa muito boa desse ano. Então, que a gente consiga concluir essa expectativa boa, que tudo corra bem esse ano, que não seja um ano muito tumultuoso, que nem foi já. Mas eu acho que esse ano tudo tá propício pra ser melhor. E aí que os nossos vídeos sirvam de inspiração pro pessoal gostar do verde também, porque a natureza chama, a natureza tá pedindo. Já passou da hora da gente, já passou, já estamos atrasados, já estamos correndo contra o tempo, Bênçã. Da gente se conscientizar de que o verde é necessário, né, a natureza. O contato com o verde, né, não vou dizer assim parar de trabalhar, mas se limitar um pouquinho na correria do dia a dia lá na cidade, né, olhar um pouquinho pro interior. Eu nem digo valorizar o trabalho do colono, esse é valorizado. A gente sabe que ninguém sobrevive, nem nós do interior não sobrevivemos sem o colono, né. Que nós somos do interior, mas não somos colonos, a gente não produz o nosso alimento totalmente, a gente depende deles ainda, né, também. Mas eu falo assim, que nem o André falou, valorizar uma sombra, plantar muitas árvores, plantar muitas árvores. Tem países em que as pessoas até tal idade tem que ter plantado no mínimo tantas árvores, sabe. Eu não vou dar números exatos pra não falar bobagem. Mas é isso aí, essa é a meta, não adianta a gente ter que fazer essa parte, deixar o salto positivo, né, gente. E, enfim, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês na nossa vida. Esse ano foi um ano que a gente teve poucos comentários ruins, então eu fico muito agradecida. Então isso eleva um pouquinho a nossa autoestima, a nossa força de vontade de continuar trabalhando, né, em prol desse canal. E pra aqueles que deixaram mensagem ruim, nem se deu trabalho, porque uma ou duas mensagens ruins perto de mil mensagens boas, a gente não vai dar moral pra mensagem ruim. É verdade, mas, enfim, eu sou muito agradecida. Não tenho palavras, não tenho palavras mesmo pra expressar, pra explicar o quanto a gente é agradecido pela presença de vocês, pela companhia, pelo carinho, pela interação, comentários, likes, compartilhamento dos vídeos, né. Fazem parte da nossa família, com certeza, né. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.